olá pessoal do youtube nós temos aqui a navalha de macaco observa essa planta medicinal o nome já diz navalha de macaco porque é muito cortante muito cuidado ao manusear mexer essa planta que ela pode decepar cortar sua mão e se esbarrar pode cortar sua roupa até cortar o seu corpo cuidado a navalha de macaco ela está até aqui com os cachos florido observa aí pessoal que coisa bonita é bela ornamental e é muito usada contra o diabetes ok você pode fazer 10 15 gramas por litro d'água infusão e tomar três vezes ao dia para combater o diabetes diurético e ajuda no emagrecimento ok pessoal é uma planta conhecida com o nome popular de navalha de macaco e as maiores informações eu vou deixar na descrição desse vídeo sou marcelo pefista criador deste canal plantas e ervas medicinais do brasil curta e se inscreva neste canal